Se o goleiro pra defender. E ele se manda pro ataque com a bola. Pra passar frente no placar, não pode perder. E ela entrou! Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa, e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. E dali também não dava pra errar. Até o meu Bulldog, Fernando, faria, Caio. Já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Thiagão.